Não é com estes acordos que foram assinados, seja na concertação social, seja depois o que o Governo assinou para a administração pública com os sindicatos da UGT e no caso da concertação com o patronato, não vão ser esses acordos que vão garantir o aumento de salários para a administração pública, já se viu. O orçamento que hoje vai ser aprovado não garante sequer a reposição do poder de compra. E relativamente aos trabalhadores do setor privado, para aumentarem os salários é preciso negociar a contratação coletiva. Ora, a CGTP não vai negociar a contratação coletiva e por isso não subscreveu aquele acordo, que seja para reduzir direitos, para reduzir salários e para não garantir a melhoria das condições de vida e de trabalho. Nós temos agora a semana de luta de 10 a 17 de dezembro, que queremos que tenha uma grande convergência de lutas, como eu dizia, dos setores, das empresas, nos serviços, nos locais de trabalho e ações de rua que façam convergir essas lutas nos distritos, de forma também a dar visibilidade e a chamar outras camadas reformadas e pensionistas, as populações a exigirem os serviços públicos. Portanto, agora vamos ter essa ação e depois, naturalmente, os órgãos da CGTP, o seu Conselho Nacional, reunirá e verá como é que vamos prosseguir a luta se não houver as respostas necessárias, portanto, estão todas as formas de luta sempre em cima da mesa.